O que é que você mata? Você é um barulho fora da porta Vem, não, agora confia com a porta Vem, não, agora confia com a porta Vem, não, pode puxar aí um Por favor, não é? Vem, não, não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É melhor não, porque se não ver, acho que é melhor Certo Só o que a gente tá Demorando muito Não é?